Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Celina cuida da Graça, porque Graça não está passando nada bem. Guilherme chegou em casa após a primeira parte do julgamento da Aninha e Graça está deitada na cama muito pálida e não se sente nada bem. Guilherme pede para que Guilherme chame o médico urgentemente. Guilherme então sai correndo para chamar o Dr. Paulo e descobre que o Dr. Paulo já está no hotel tentando matar Lili após ele descobrir que Lili andava com o Danilo. Então Guilherme consegue fazer com que Dr. Paulo vá atender Graça e ao chegar no quarto Guilherme pergunta para o doutor como que ela está doutor. Então o doutor diz, bom, nada bem, mas se ela não estivesse com a gravidez tão adiantada, eu indicaria a remoção dela para o hospital, mas nesse estado não dá para ir. Então o Guilherme diz, bom, neste caso podemos dar um jeito, vamos para outra cidade ou não sei, Graça diz o Guilherme e o processo você tem que vencer. Guilherme diz, a saúde do meu filho é mais importante e o Dr. Paulo diz, mas o solavanco da estrada pode induzir o parto, seria muito pior, Guilherme. O meu conselho é que você fique deitada, levante-se o mínimo possível até o seu filho nascer. Ela corre riscos, Guilherme. Guilherme fica assustado nisso. entra Celina e Graça diz, mas quem? Quem vai cuidar de mim? E Celina diz, eu, eu cuidarei de você, Graça. Eu cuido, cuidarei sim, Graça. E Graça olha para Celina e diz, mas Celina, você tem tantos motivos para me odiar. E Celina diz, te odiar nunca, Graça. Graça, você é minha irmã, eu nunca te odiaria. E é o seu filho e filho do Guilherme que vai nascer, Graça. Pois bem, Guilherme, você tem um processo para vencer, o processo da Aninha. Vá para o outro quarto, por favor. Eu ficarei aqui, dia e noite, o tempo que for preciso até o seu filho nascer cuidando da Graça. Guilherme, então, que está ajoelhado perto da cama, diz, obrigado. E levanta-se, diz, obrigado, Celina. E Guilherme, então, chorando, vai para o outro quarto. E fica Celina, o doutor Paulo e Graça. E esse foi o dia em que Celina fala para Graça que irá cuidar dela. O que vocês acharam? A Celina é muito boa. É boa demais. Tem um coração enorme. Comente aí a opinião de vocês. E se gostaram do vídeo, se inscreve no canal e deixe um like para dar aquela forcinha. Muito obrigada e fiquem com Deus.